Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo de volta ao curso de introdução ao Power Apps e a linguagem Power Fx. Hoje iremos aprender as funções de manipulação de data, que não são poucas, cada uma tem sua finalidade. Por exemplo, nós temos a day, que traz o dia, month, mês, year, ano, or, hora, minute, minutos, second, segundos, weekday, dia da semana, e o now, que é o agora. E eu vou explicar uma por uma. Então, aqui eu estou usando a função now, que ele traz a data e a hora do sistema, que é essa função logo aqui abaixo. Olha o resultado. Agora, hoje é dia 18 de 3 de 2021, e agora são exatamente 23 horas e 20 minutos. Então, ele está seguindo a hora do sistema. Então, aqui eu estou usando a função now dentro da função day, pedindo para ele extrair o dia dessa data. Então, hoje é dia 18. Mês, mês 3, março. Ano, 2021. Hora, 23 horas, 20 minutos, 12 segundos. E daqui, se eu der um refresh, obviamente ele vai mudar. E o dia da semana, que hoje é uma quinta-feira, daqui a pouco já é sexta, assim, que virá aqui. Vira para o dia 19 e aqui muda para sexta-feira. Então, bastante interessante. É muito auto-explicativo essas funções. Cada uma serve para extrair, basicamente, uma informação da data. E aqui eu também queria trazer para vocês o today. O today, diferente do now, ele traz a data atual. O now também traz a data atual. Mas o today, ele traz somente a data. O now, ele traz a data e a hora. Então, vocês vão ter que saber quando utilizar um ou outro. Eu quero ter uma informação de login, por exemplo, que é hora, data e hora. Então, eu vou usar a now. Se eu quero só saber que dia é hoje, eu posso usar o today. Que eu não vou ter a necessidade de trabalhar as informações de hora. Por exemplo, se eu quero só a data e usar o now, eu vou ter que fazer uma conversão, pedir para ele extrair ali as informações de hora. E o today já vem com essa finalidade. Ele traz a data e o now traz a data e a hora. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Assim, encerro esta aula. Nos vemos na próxima.